Eu tô aqui no Bryan Park, que é bem pertinho da Times Square, e eu vou mostrar pra vocês as atividades e as comidas que tem por aqui. Tem atividade pra patinar no gelo. Tem comida grega. Tem frango frito. Ali é o Empire State Building. Ali tem aquela apple cider e donuts. A gente vai experimentar esse corn dog, que é tipo um hot dog frito com um negócio em volta, assim, é tipo empanado. Show, show inside. Cheese. Do you like it? Esses são uns s'mores, que é marshmallow, chocolate e uma bolacha. E eles estão 6 dólares. Eles têm chocolate quente aqui nessa loja. Além de comida, tem várias lojinhas pra você comprar coisa de Natal, essas coisas. Olha que bonitinho. Tem torta aqui nessa aqui. A gente vai pegar essa daqui, comida alemã, que tem várias linguiças. Show. Esse daqui é sopa em um pão, gente. Olha que legal. Eu vou pegar esse donut italiano. Gente, olha que delícia. Gente, experimentamos várias comandinhas aqui. A que eu mais gostei foi o donut. Sério, o de pistachio tava muito, muito bom. Se você estiver perto da Times Square, vale muito a pena passar aqui. Essa é a Winter Village. Fica durante o inverno. Eu vou deixar as daças aqui embaixo. E sério, é muito gostosinho. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal pra ver mais outros vídeos. Tchau.